Vem na vestinha da Glock Dança, dança Dança, dança Dança, dança Dança, dança Aviso o bode todo, aviso o bode todo Sizeram pra mim que bandido não dança e que esse bagulho é feio Vem jogar o bico pro alto na hora do tiroteio Vem jogar o bico pro alto na hora do tiroteio É porque bandido dança e vai falhar a missão Na hora que a bola conta, nós tá de zero pra tanto Bota as pistolas pro alto 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 Isso é paciente dançarino que as novinha perde a linha Quando vê o bonde passando, ela joga a calcinha O menor tá sarniano com o tá de brecadinho Vai de ladinho, de ladinho, vai, vai de ladinho, de ladinho, de ladinho Vai, 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 vem, bem-vindos ao baile doce Vê na vestinha da Glock VASCINHA DA 걸로 Daquimina das minas, das minas, das minas, das minas, das minas, das minas da glória Dança, dança Dança, dança A vida, a vida, o bonde todo, a vida, o bonde todo Sincera pra mim que bandido não dança e que esse bagulho é feio Vê jogar o pico pro alto na hora do tiroteio Vê jogar o pico pro alto na hora do tiroteio É porque bandido dança, quem vai falhar na missão Na hora que a bala conta, nós tá de zero pra dançar Bota as pistolas pro outro 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 E se é paciente dançarino, quer novinha Perde a linha Quando vê o bonde passando, ela joga a calcinha O menor tá sarninhando com o tá de brecadinho Vai de ladinho, de ladinho, vai vai de ladinho, de ladinho Vai vai de ladinho, de ladinho, vai vai de ladinho, de ladinho Vai vai de ladinho, de ladinho, vai vai de ladinho, de ladinho Vai vai de ladinho, de ladinho, vai vai de ladinho, de ladinho